Fala nação rubro-negra, sou eu Fabrício Lopes aqui do nosso canal Verdade Remelho Preto, trazendo para vocês mais um Enquanto a Bola Não Rola, desta vez edição de número 149. O Enquanto a Bola Não Rola é um programa que nós criamos para podermos falar dos bastidores do Mengão, queridão, nessa fase que nós estamos vivendo, bastidores são as contratações e como nós estamos num ano eleitoral, 2024 já é um ano eleitoral, nós temos muita agitação na política do Flamengo. Mas olha só, hoje a gente já lançou um outro programa às 10 horas lá no Live Mengo TV, que é o Rapidinhas do Mengão. No Rapidinhas do Mengão você tem acesso a informações do Flamengo em no máximo 5 minutos. Então você que está na correria do dia a dia, 10 horas, todo dia de manhãzinha, 10 horas, corre no nosso canal Live Mengo TV para assistir a informação do Flamengo em 5 minutos. E hoje eu falei sobre os valores que o Scarpa quer para voltar ao futebol sul-americano. O Atlético Mineiro já ofereceu esses valores a eles, mas o Flamengo pode oferecer valores bem melhores. Vou falar sobre o Scarpa nesse vídeo aqui também, mas a profundidade eu dei no Rapidinhas do Mengão de número 15, então dá um pulinho lá para vocês poderem assistir, aproveita para se inscrever, dá essa moral para nós, o like e comentarem lá, tá? Mas, nação, como eu falei agora, ano de 2024 é um ano eleitoral no Flamengo. E todo lugar que tem poder tem política. Para mim a política é a arte de administrar o poder. Para mim é simples assim. Então, onde tem poder tem política e no Flamengo não é diferente. O Rodolfo Landim estava muito confortável na sua posição de presidente do Flamengo até 2022. Essa comodidade, essa tranquilidade para governar que ele teve até 2022 fez com que ele ficasse ambicioso e aí ele começou a lançar o projeto SAF dentro do Flamengo. Esse projeto SAF nunca foi colocado preto no branco, nunca foi falado às claras do que se tratava. Rodolfo Landim simplesmente se limitava a dizer que ele ganhou dinheiro a vida inteira assim e que seria o melhor para o Flamengo. Vendo que aquilo não colou, nem entre opositores e muito menos entre os apoiadores, ele começou a dar uma explicação a mais. A dizer que os outros clubes estavam captando dinheiro de fora e iriam alcançar o Flamengo se o Flamengo não fizesse o mesmo. Não colou também. Por que que não colou? Porque imediatamente depois dessas falas o Flamengo bateu um bilhão de arrecadação e esse ano deve bater um e meio bilhão de arrecadação. Então, haja SAF para alcançar o Flamengo. Vendo que isso também não deu certo, ele começou então a usar a questão do estádio. O estádio virou então a moeda de troca para se transformar o Flamengo em SAF. Acontece que da maneira como ele vem tratando a questão do terreno do gasômetro como a única solução para o Flamengo ter estádio, a maneira que ele está conversando com a Caixa Econômica Federal, a má vontade que se tem de abrir determinadas situações para tratar de estádio, o estádio ficou não crível e acabou acontecendo que a SAF foi um tiro no pé do Rodolfo Landim nesse momento eleitoral e deu munição para a oposição que estava quietinha, apagadinha, crescer. E aí pessoal, na última semana nós tivemos a reunião de dois colossos do Flamengo, de dois gigantes da história do Flamengo. Márcio Braga, que na minha opinião da história recente do Flamengo foi o presidente mais vitorioso porque ganhou títulos incríveis sem ter um centavo. Eu sei que tivemos Jorge Helau, tivemos tantos outros grandes presidentes do Flamengo, estou falando da história recente, a história recente para mim é aquela que eu vi, então da história recente Márcio Braga para mim foi o maior de todos, vocês concordam? Coloca aí nos comentários por favor, o cara fez o que fez sem ter dinheiro, tá? Bom, o encontro do Márcio Braga com Eduardo Bandeira de Melo, outro colosso que ajudou no saneamento das dívidas do Flamengo e proporcionou a gestão do Landim a fazer tudo aquilo que pôde fazer, gastando 300 milhões de reais em 2019 só em contratações. É bem verdade que o Bandeira seguiu um plano que foi determinado pelo próprio Tostes, pelo próprio Flávio Godinho, pelo próprio Valinho Vasconcelos, pelo próprio Rodolfo Landim, pelo BAP, todo o plano que o Bandeira executou foi elaborado por eles, mas o Bandeira executou muito bem e ainda incrementou coisas que eles não tinham pensado, fazendo com que o Flamengo ficasse maior politicamente também, tá? E exercesse uma liderança que não exercia no futebol brasileiro. Ponto para o Eduardo Bandeira de Melo. Essas duas figuras, Márcio Braga e Eduardo Bandeira de Melo, são duas figuras muito grandes dentro do Flamengo. Tem muita moral e a união dos dois podem roubar sim votos importantíssimos do sucessor do Rodolfo Landim para o ano de 2024. Ainda não foi anunciado se viria um Rodrigo Dunst, se viria um Luiz Eduardo Batista Obap, ou se a aproximação do Valinho com o Rodolfo Landim poderia, no final das contas, gerar uma aliança e o Valinho vir como candidato da situação. O Valinho hoje não concorda com a SAF, mas isso é um ponto de discordância entre os caras. Eles podem muito bem negociar isso e equalizar esse problema, para que o Valinho venha como situação e não como oposição. Mas o fato é que nós ainda não temos um nome para ser analisado, avaliado ainda. Mas pelo lado da oposição nós temos. O Eduardo Bandeira de Melo muito dificilmente não virá candidato. Ele deve vir candidato com o apoio do Márcio Braga, o que vai ser uma coligação gigantesca, uma coligação muito forte e o Rodolfo Landim vai ter 12 meses para provar que ele é de confiança. Bom, a primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos ouvir menos o discurso de SAF, isso eu já garanto para vocês, mais o discurso de estádio próprio e um remanejamento do orçamento do Flamengo. O Flamengo planejou para 2024 um orçamento inicial de 160 milhões de reais com reforços. É o maior orçamento da América do Sul. Mas esse orçamento, ele pode ser quebrado, ele pode ser remanejado. Eu conversei ontem à noite com um dirigente do Flamengo que me disse assim, orçamento é uma estimativa, você pode gastar mais, pode gastar menos, você pode remanejar o orçamento à medida que você precisar. O orçamento do Flamengo não é engessado. Bom, sabendo que vai ter que impressionar, porque a oposição vai vir muito forte, Rodolfo Landim sabe que talvez tenha que aumentar o orçamento. E aí eu mostro para vocês os motivos do aumento do orçamento. O Delacruz vai ser comprado à vista por 16 milhões de dólares, vai dar aproximadamente 80 milhões de reais. Há uma discussão muito grande se o dinheiro do Delacruz entra na conta de 23 ou 24. Pessoal, pelo que eu apurei, a parada é a seguinte, vocês têm que entender que há duas maneiras de se dar entrada num ativo dentro de uma empresa, contábil e financeiro. Tem a parte fiscal também, mas isso não interessa para nós, não. Interessa a parte contábil e a parte financeira. O que é o exercício fiscal? Exercício fiscal é o ano que a empresa está trabalhando. Então, o exercício fiscal do Clube de Regatas do Flamengo, ele é um exercício fiscal, fiscal, um exercício contábil, até 31 de dezembro de 2023. Então, se o contrato com o Nicolás for assinado até dia 31 de dezembro deste ano, então o Nicolás Delacruz entra no exercício contábil de 2023. Agora, quando que o Flamengo vai pagar? O Flamengo pode pagar este ano ainda, é o que deve acontecer, mas com o dinheiro da previsão orçamentária para 2024. Então, entraria contábilmente o Nicolás Delacruz no Flamengo em 2023, mas financeiramente, fluxo de caixa, controle financeiro, é em 2024, usando dos 160 milhões de reais. Então, são duas coisas distintas. O exercício contábil do fluxo de caixa que o Flamengo tem para o ano, ok? Então, está tendo essa confusão aí por causa disso. O Léo Ortiz, ele custa 6,5 milhões de euros, o que está dando hoje 35 milhões de reais. O Gustavo Scarpa, 6 milhões de euros, o que está dando aí 32 milhões de reais. Tá, Fabrício? Mas o Flamengo vai comprar parcelado o Léo Ortiz, é justamente isso, inclusive, que está agarrado, a forma de pagamento como o Flamengo vai adquirir o Léo Ortiz. Chegando num acordo com o Red Bull Bragantino, o Flamengo vai dar uma entrada, essa entrada pode ser em janeiro, e vai dividir o restante. Ok, mas vai dar uma entrada, e essa entrada vai fazer parte dos 160 milhões. Além da entrada, tem as luvas que o jogador também ganha. Essas luvas geralmente são diluídas no salário, mas também saem dos 160 milhões de reais. Pelo menos um pedacinho dela sai, tá? Bom, o Gustavo Scarpa custa 6 milhões de euros, mais luvas de 20 milhões de reais, que aí, no caso do Scarpa, ela pode ser diluída no salário, ou pode ter que ser paga à vista, ou de duas, três vezes, o mesmo vale para o Léo Ortiz. Então, mesmo que o Flamengo não pague os 32 milhões de reais à vista, ainda vai ficar ali a parte das luvas de Léo Ortiz e de Gustavo Scarpa. Se pagar todo mundo à vista, vai dar 147 milhões de reais, sobrando aí, se eu não tiver ruim de conta, 13 milhões de reais para o Flamengo investir dos 160 milhões. Claro que o Flamengo vai tratar Léo Ortiz e Scarpa parceladamente junto a Red Bull Bragantino e Nottingham Forest. Mas, mesmo assim, metade da grana já foi embora com o Delacruz. E o restante, uma parte vai embora dos 35 milhões. Vamos supor aí que 10 milhões sejam a entrada do Léo Ortiz, mais 10 milhões de entrada no Scarpa, se tudo der certo. Então, são 100 milhões gastos. Se o Flamengo quiser contar com o Gonzalo Montiel, são mais 6 milhões de euros, mais 30 milhões de reais. O Endel do Zenit, totalmente fora de cogitação, 20 milhões de euros. O Matias Vinha, a Roma, definiu ali que são 7 milhões de euros. Então, o Flamengo teria que dar aí, no mínimo, 10, 15 milhões de entrada nele, de reais. E o Rodrigo Garro, que aparece como uma segunda opção, formação exclusiva. E em primeira mão para vocês, se o Flamengo não conseguir a contratação do Scarpa, o Flamengo vai tentar o Rodrigo Garro, ok? Ele custa hoje 8 milhões de euros. Então, são muitos milhões de euros que o Flamengo ainda tem para negociar. E o Rodolfo Landin sabe que precisa abrir mão de um orçamento mais humilde, por conta do que vai acontecer no final do ano, que são as eleições do Flamengo. Então, essa coligação Márcio Braga e Eduardo Bandeira de Mello, força o Flamengo a fazer maiores investimentos. Sabe quem ganha com isso? Nós, torcedores rubro-negros, que vamos ter um time muito competitivo no ano que vem. Aliás, o novo diretor de futebol do Corinthians falou que a farra de Palmeiras e Flamengo acabou. Que a partir de agora, o Corinthians vai mandar no pedaço. Vai compartilhar os títulos com as duas equipes. Esse ano de 2024 vai ser muito maneiro, vai ser muito legal, vai ser bem, bem interessante. O Grêmio está tentando se reforçar. Internacional, que já treina ali o Ener Valência, que é muito bom jogador para mim. Está tentando se reforçar também. Vamos ter um 2024 bem competitivo, ao que tudo indica. River Plate está ganhando uma grana preta pelo Nicolás de la Cruz. Vai investir bem, porque o River Plate olha para o mercado sul-americano, coisa que o Flamengo não gosta de fazer. O Flamengo não gosta de apostas. O Flamengo gosta de jogadores prontos para chegar e resolver de imediato. Ainda mais agora, que é o ano eleitoral. Nação, eu peço para que você deixe o seu like, peço para que você se inscreva no nosso canal. Nós já somos 45 mil. Eu queria muito que vocês ajudassem a gente. Era 100, mas já que não vai chegar. Há pelo menos 50 mil inscritos ainda nesse ano. Vocês ajudam a gente nisso? São menos de 5 mil inscritos. Se cada um de vocês que assistem os nossos vídeos trouxer pelo menos um, a gente chega em 60 mil, pela média de views que a gente tem aqui no canal. Então, eu estou pedindo. E se tiver como nos ajudar também, torne-se membro do grupo de WhatsApp com uma mensalidade de apenas 10 reais. Os nossos três canais são muito pequenos ainda. Quem dava sustentabilidade financeira para nós era o Flamengo nação VP, que acabou. Agora, a gente não está conseguindo ter orçamento para continuar com esse projeto. Então, eu peço para você que puder, me chama no WhatsApp 31986138778 para poder contribuir com esse valor tão pequenininho, mensal, de 10 reais, até os canais ficarem maiores. Eu preciso de 200 mil no Resenha, 100 mil nesse daqui pelo menos. E aí a gente toca sozinho. Então, se você puder nos ajudar, por favor, me chama no WhatsApp. Papai Noel está aparecendo bem aqui, não está? Então, me chama no WhatsApp nesse número que o Papai Noel está trazendo. E a gente conversa para você fazer parte do nosso grupo de membros, colaborando com a gente financeiramente e concorrendo a camisas do Flamengo, participando de lives exclusivas. Enfim, estou contando com a ajuda de vocês. Tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negras. Tchau, 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 tchau.